Plantão Geminas, TV Online. Aconteceu uma operação na tarde de hoje através do GGM. Eu estou com o Nilton. O Nilton, quem participou da operação? Da mesma forma foi colocado dentro do GGM algumas coisas que estavam acontecendo na cidade como depósitos de sucata, veículos irregulares, questão de postura de veículos abandonados nas ruas, em cima dos passeios. Então dentro do GGM foi discutida uma política de fiscalizar isso e regularizar essas situações. Então hoje é a primeira fiscalização que nós estamos fazendo. Nós já temos alocados vários locais na cidade que vão receber essa fiscalização. E hoje está saindo a Polícia Civil, a Polícia Militar, a fiscalização sanitária da Prefeitura, a fiscalização de postura da Prefeitura e a fiscalização de tributos para ver a questão de licenciamento dessas empresas. Então hoje nós estamos notificando para que as pessoas regularizem, estão dando um prazo, certo? E vamos voltar depois do prazo notificado para multar e recolher esses materiais. Ao apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil, qual a finalidade? Não, é... Cada... Cada... Polícia... A Prefeitura é a Polícia Administrativa, certo? A Polícia Civil e a Polícia Militar estão fazendo a parte deles. Verificam documentação de veículos, chassi, se os veículos são regulares, se eles estão em circulação ou não, se estão com os impostos em dias. A Polícia Civil faz a investigação também na parte de chassi, de motores, para ver se os veículos são regulares. E a Prefeitura faz a fiscalização no sentido sanitário, de postura e de tributos. Esse tipo de fiscalização vai continuar? Vai se estender. Nós temos várias programadas, certo? E um cronograma de fiscalização. Então elas vão acontecer durante um período aí. A princípio nós levantamos alguns dados, certo? Irregularidades tem muita, principalmente a questão sanitária e de postura, não é? São muitas as irregularidades encontradas, mas todos eles estão sendo notificados para se adequarem dentro do prazo da notificação. Legenda Adriana Zanotto Plantão Geminas TV Online Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto